Abramos a Palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 1, nós leremos a partir do versículo de número 5. Assim diz a Palavra do nosso Deus. A onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, Colossenses, capítulo 1, versículo 13, 14 diz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nesse, como em outros muitos textos, nós encontramos a singular e magnífica verdade de que nós não somos apenas libertos de um reino, mas somos transportados para outro reino. Nós não somos apenas tirados das trevas, mas trazidos para a luz. Cristo não apenas nos livrou da morte, mas nos deu vida, nos comprou a vida. Nós não somos apenas removidos diante dos nossos trapos de imundícia, mas também somos revestidos com a melhor das vestes. Esse aspecto positivo da nossa salvação se manifesta, se encontra também na nossa santificação, no nosso aperfeiçoamento dia a dia, onde nós somos moldados à imagem do Filho, a imagem de Cristo, esse processo, essa peregrinação, essa corrida, ela acontece na vida de todos nós, de todo crente, até o seu último dia. Todo crente experimenta esse processo, esse desenvolver da nossa salvação, que é, muitas vezes, colocado em termos como maturidade cristã ou crescimento espiritual. Esses termos, eles falam, revelam a santidade, falam sobre a santidade. Portanto, a santidade, ela é algo que nós não apenas temos, mas também é algo que nós devemos desejar. Nós devemos fazer como é a vontade de Deus. Como Pedro diz, que nós desejemos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento. Essa maturidade é que Tiago tem em mente quando ele escreve esse primeiro capítulo da sua carta. Ele está pensando sobre essa maturidade. E ele, primeiramente, disse que essa maturidade, ela não está distante da realidade das provações. Na verdade, as provações, elas cooperam para a nossa maturidade. Ele disse isso no versículo 2 a 4. Ele diz que as provações, elas são o meio pelo qual Deus nos dá perseverança. Tiago mostrou que, para nos deixar mais afiados, Deus, muitas vezes, usa a sua forja. Usa seu martelo. E aí, então, nos deixa mais afiados. Como Samuel Rutherford, um dos grandes contribuintes da Assembleia de Westminster, principalmente no breve catecismo. Esse homem, ele diz o seguinte sobre a realidade das provações. A graça cresce melhor no inverno. A graça cresce melhor no inverno. Isso porque é no meio das aflições da vida que Deus derrama de forma mais pedagógica, mais perseverante, a sua graça. É exatamente esse precioso e encorajador ensino que Tiago encaminha a seus irmãos, que eram judeus, provavelmente, crentes em Cristo, que passavam por grandes tribulações, principalmente de ordem social. Eles estavam diante de muitas pessoas que eram tanto ricas de muitos bens, quanto também de maldades. Pessoas muito más, que oprimiam o povo de Deus de forma injusta e também zombavam. Então, diante de tudo isso, diante de toda essa pressão social, Tiago pede para os seus irmãos, para que eles tenham paciência. Porque tudo estava cooperando para que eles fossem ainda mais santos, ainda mais maduros. E hoje nós veremos que essa realidade do crescimento espiritual, da maturidade cristã, ela está conectada diretamente com a nossa sabedoria. Todo crente considerado maduro também deve ser considerado sábio. Sendo assim, nós veremos hoje que na escola da sabedoria só se formam os alunos humildes e os alunos confiantes. Na escola da sabedoria só se formam os humildes. É a primeira coisa que Tiago fala aqui. Olhe para o versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Ao escrever esse versículo, Tiago está mostrando que existe uma deficiência que nós não podemos apresentar diante das provações, que é a falta de sabedoria. Notem que Tiago poderia listar muitas dificuldades que se apresentam quando nós nos deparamos com as provações. Ele poderia falar da nossa falta de confiança em Deus, em como nós somos frágeis. Também poderia falar em como nós nos esquecemos da realidade eterna, de como as tribulações aqui são um curto período que nós passaremos e não se comparam com a vida eterna. Ele também poderia falar do nosso ódio, muitas vezes, diante dos inimigos. Ele poderia falar de muitas deficiências, mas ele escolhe falar da falta de sabedoria. Por quê? Porque ela é importante. Porque ela é um problema sério para nós, para a nossa maturidade. Então, encaremos a ausência de sabedoria como algo muito sério e algo que deve ser resolvido. E nós, eu e você, por experiência própria, sabemos por que esse problema é tão sério. Porque nós precisamos de sabedoria diante das provações. Precisamos de sabedoria porque não é fácil responder da forma correta, pelos meios corretos. Quantos arrependimentos nós já não colecionamos porque nós escolhemos o caminho errado, demos a resposta errada. Quantas consequências terríveis já foram enfrentadas. Tudo porque nós não escolhemos a melhor das respostas, o melhor dos caminhos, segundo a vontade de Deus. Ou seja, consequências da falta de sabedoria. Já que nós estamos falando e continuaremos falando sobre a sabedoria, convém que nós saibamos o que é a sabedoria de forma mais detalhada. Na Escritura, a sabedoria é a graciosa virtude de escolher o melhor propósito, o melhor fim, aquele mais alto, aquele mais nobre. E escolher, então, também, os melhores meios, os meios mais apropriados, os meios mais efetivos. Tudo isso, o melhor. E o melhor para nós sabemos que é e está dentro da vontade de Deus. Esse é o melhor. Não é algo abstrato. É algo revelado. É algo revelado na santa palavra de Deus. A vontade dele materializada. A nossa regra máxima daquilo que cremos e daquilo que praticamos. Portanto, de forma simples, uma pessoa sábia é aquela que busca viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. E entender o que significa ser sábio deixa claro por que Tiago é tão incisivo quanto a falta de sabedoria. Por isso, nós todos precisamos reconhecer todo dia que carecemos de mais sabedoria. E isso, meus irmãos, é humildade. Isso é humildade. E essa humildade é manifesta a Deus de forma, fazendo duas coisas. Primeiro, reconhecendo a nossa carência. Quando nós reconhecemos a nossa carência, nós manifestamos essa humildade. E, de forma quase que lógica, natural, nós pedimos por auxílio. Pedimos por auxílio a Deus. Dessa forma, a primeira coisa que Tiago nos exorta a fazer é reconhecer que nós precisamos de sabedoria. Talvez isso não fique claro na nossa tradução. Veja, ele diz assim. Parece que ele está dizendo que existem algumas pessoas que não precisam. Mas não é isso, meus irmãos. Não é isso que Tiago está falando aqui. Ele não está falando que alguns dos seus leitores poderiam simplesmente pular essa parte da sua carta. Ele não está dando justificativa para que alguém levante e não ouça aquilo que ele tem a dizer. Na verdade, Tiago está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo assim. Vocês precisam de sabedoria. Vocês precisam muito de sabedoria. Vocês podem até negar. Mas vocês precisam. Vocês são extremamente carentes. Ele está dizendo isso. Essa falta de clareza na nossa tradução acontece porque Tiago é muito cuidadoso. Ele escolhe uma forma muito pastoral e especial para falar. Porque não é fácil realmente falar que nós muitas vezes tomamos a atitude errada. Que nós erramos e precisamos de ajuda. O nosso ego não recebe muito bem essas questões. E então Tiago tem esse cuidado. Por quê? Porque Ele quer que todos reconheçamos. Ele quer que cada um de nós olhe para a sua vida e então reconheça. Realmente, eu preciso de sabedoria. Meus irmãos, por natureza nós não queremos pensar... Por natureza nós queremos pensar que nós somos autônomos. Que nós somos independentes. Que não precisamos. Que nós resolvemos os nossos próprios problemas e tomamos as nossas próprias decisões. Um famoso ditado britânico diz o seguinte. É uma vida grandiosa aquela que nunca se enfraquece. É uma vida grandiosa aquela que nunca se enfraquece. Muitas pessoas falam essa frase com a boca cheia. Mas nela está contida a sabedoria do mundo. Uma sabedoria que nos levará a nadar num mar de tolice. Tolice e desespero. Mas quando nós somos humildes, reconhecemos como Paulo reconhecia. Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando confio em Deus, então é que sou forte. Essa humildade nos levará ao encontro do sumo detentor de toda a sabedoria. Aquele que tem toda a sabedoria. Aquele que é a própria sabedoria. Assim, nós pequeninos alunos nos aproximamos diante do grandioso trono da graça de Deus. Apresentando a ele a nossa carência. A nossa dependência. Na continuação, Tiago fala exatamente sobre isso. Sobre oração. Além de reconhecer a nossa necessidade, também precisamos nos voltar a Deus em oração. E esse não é um convite. Que você pode recusar. Essa é uma ordem. Uma ordem contínua. Ele diz, peça a Deus e não pare de pedir a ele por sabedoria. Não pare. Você precisa continuar pedindo a Deus. Assim, Tiago, de forma implícita, está afirmando que Deus, ele é a grande fonte de sabedoria. E isso é muito curioso, meus irmãos. Porque, no Antigo Testamento, os judeus, eles olhavam para a sabedoria de uma forma diferente. Eles olhavam, principalmente e primeiramente, para a sabedoria como um atributo perfeito, eterno e infinito de Deus. Por isso, a sabedoria procede de Deus. Textos como Provérbios 2, 6, que diz, Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Também Daniel afirmou essa verdade. Lá no capítulo 2, versículo 20 e 21 do seu livro, ele afirma, Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Toda a escritura revela a grandiosa sabedoria de Deus. A grandiosa sabedoria de Deus ao salvar o seu povo. A grandiosa sabedoria de Deus ao criar todas as coisas. Ao manter todas as coisas. Ao governar sobre todas as coisas. Tudo está gritando e dizendo, Deus é sábio. Deus é sábio. Ele tem a sabedoria. E Tiago está dizendo que ele também é a fonte da sabedoria. Que ele é uma fonte para o seu povo. Ele é o galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, que privilégio temos de possuir em Cristo livre acesso a essa fonte através da oração. Uma fonte que é nomeada por Tiago como liberal. Liberal significa aqui que Deus está inclinado. Deus deseja. Deus está pronto para dar sabedoria. Consequentemente, ele não rejeita ninguém. Todo aquele que pede a Deus por sabedoria, ele o dá. Não importa quando você precise. Não importa onde você precise. Não importa como você esteja. Deus sempre está pronto. A generosamente depositar na sua conta Sua rica sabedoria. Sem prazo de pagamento. Sem juros. Tudo gratuitamente. Se pedirmos humildemente por sabedoria, Ele nos dará sabedoria. Porque o próprio Senhor Jesus disse, E nós já lemos e repito, Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Se chegarmos diante de Deus, Do seu excelso trono de graça, Pedindo por sabedoria, Ele nunca nos despedirá com as mãos vazias. Quando Tiago diz, Nada lhes impropera, Aqui no final do versículo, Ele literalmente está dizendo, Ele não critica. Deus não critica. E olha que Ele tem muita coisa a nos criticar. Ele não lembra das nossas ofensas passadas. Às vezes os nossos pais O fizeram ou o fazem da seguinte forma. Nós pedimos algo a eles E eles vêm a nós E dão aquilo que nós pedimos. Mas antes eles falam algumas coisinhas, né? Eles falam, por exemplo, Você pede ajuda depois que arrumou encrenca, né? Deveria ter pensado nisso antes. Ou de outro jeitinho, eles dizem, Depois de tudo que você fez, Eu não devia te dar mais nada. Mas eu te dou. Deus, Ele não faz isso. Deus, Ele não impropera. Ele não critica. Ele simplesmente escolhe graça, Graciosamente, Nos dar sabedoria toda vez que pedimos. Ele não cansa de ouvir Nós pedimos por sabedoria. Ele não cansa De ouvir que nós dependemos dEle. Que nós precisamos da sua sabedoria. Toda vez, não importa quantas vezes você vai, Ele irá te dar sabedoria. Meus irmãos, isso não é lindo? Isso não é lindo? Isso não é magnífico, encorajador? Tudo o que Tiago está dizendo é promessa. É verdade eterna de Deus. Não uma especulação humana. Por isso, devemos descansar convictos nessa verdade. Todavia, no momento que nós reconhecemos a generosidade de Deus, Prestem atenção, meus irmãos. No momento que nós reconhecemos essa generosidade tão grande, Também devemos reconhecer a nossa que nós somos todos indesculpáveis. Indesculpáveis. Se não obedecemos a Escritura e humildemente orarmos por sabedoria todo dia, Seremos iguais a um doente que não busca remédio para a sua cura. Assim como Tiago diz e descreve essa fonte de toda a sabedoria, Em contrapartida, ele também nos mostra a louca tolice que é um crente fechar os seus braços para receber tal presente de Deus. Portanto, a sabedoria divina sempre, Sempre deve ser algo precioso aos nossos olhos. Tão preciosa que deve ser buscada diariamente por nós. Como vimos até o momento, Na escola da sabedoria só se formam aqueles que são humildes. Aqueles que reconhecem a sua carência e aqueles que pedem a Deus. E agora nós veremos que também só se formam aqueles que confiam em Deus. Peça-a, porém, com fé em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, Impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Agora Tiago aponta para aquilo que até o momento estava apenas implícito. Ele mostra que da mesma forma como Deus dá generosamente sem criticar, Deus também espera um coração sincero de nós. Se teve alguém que entendeu isso, Certamente foi João Calvino. O lema desse grande reformador era Ofereço meu coração a Ti, ó Senhor, Pronta e sinceramente. Pronta e sinceramente. Esse deve ser o odor, a fragrância, Que é exalada por nós quando pedimos por sabedoria. E Tiago mostra que esse coração confiante, Que tem tamanha fé, É incompatível com a realidade das dúvidas. Não podemos duvidar. Meus irmãos, pensem comigo. Se Deus pode dar sabedoria, Porque Ele é dono de toda sabedoria. Se Deus deseja dar sabedoria segundo a sua graça e generosidade. Se Deus promete dar sabedoria a todo aquele que lhe pedir. Existe alguma dúvida? Certamente não. Duvidar é o mesmo que contestar a Deus e contestar a sua bondade. Por essa razão, Tiago condena um coração duvidoso. Ele condena. Como em hebreus também ouvimos as seguintes palavras, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe E que se torna o galardoador dos que o buscam. A falta de fé e a natureza da dúvida Elas são explicadas por Tiago em detalhes, Com algumas figuras, duas ilustrações. Veja que a primeira ilustração é a do mar. Nós estamos muito acostumados com essa ilustração, né? O Brasil aqui é um território repleto de praias. Tiago também estava muito familiarizado com essa figura. Ele estava a 30 quilômetros do mar Mediterrâneo E também do mar da Galiléia. Então, ele conhecia muito bem os mares E sabia como eles são instáveis. E aí, então, ele usa essa figura dos mares Para ilustrar a instabilidade de um coração duvidoso. Um coração que desconfiara e então ora, Mas no meio da oração já está duvidando. Sabe aquela pessoa que diz Eu quero, mas eu não sei Quem decisa? Aquela pessoa que vai e vem Uma hora confia, outra hora duvida. Essa é a ideia e a dinâmica de um coração duvidoso Levado pelo vento das dúvidas. Essa é a falha que nenhum crente pode apresentar. Essa é a falha que faz qualquer um ser expulso Da escola da sabedoria Com as mãos vazias, sem nada. Essa é a primeira analogia. Agora, a segunda figura Que ilustra um coração duvidoso Está lá no versículo 8 E Tiago se refere Como o homem de ânimo dobre. Essa expressão faz com que a gente imagine Alguém que tem duas mentes Alguém que tem dois corações Duas almas Duas personalidades diferentes Cada personalidade é colocada na ponta Uma na ponta de um cabo de guerra E então uma direciona para um lugar E a outra para outro Então é como se cada uma apontasse Para uma direção a ser tomada E então Tiago mostra Como o coração do homem está dividido E esse coração não recebe nada Da parte de Deus Segundo o versículo 7 Outro que procurou ilustrar E pintar esse quadro Triste Daquele que ora e duvida Foi Lutero Lutero Ele Diz que aquela pessoa Que duvida orar É igual a um mendigo Um mendigo que Ele estende ali a sua vasilha Pequena Para receber algo E aí então Imediatamente a recolhe Estende e recolhe Estende e recolhe E esse não recebe nada Nada Esse é o comportamento De quem duvida Portanto Não podemos duvidar Mas caso duvidemos Temos uma certeza Que não receberemos Nada de Deus Meus irmãos Vejam como é triste A realidade Daquele que Duvida Tiago tem o cuidado De apresentar duas figuras Completas Para dizer como é triste Para alertar Sobre a realidade Da dúvida Tiago inclusive No versículo 7 Usa uma expressão Que é a seguinte Esse homem Essa expressão No português Não é tão claro Mas Ela é uma expressão De desdém Ela é inclusive Utilizada para Judas Ele está mostrando Que quem Duvida orar É digno de pena É digno de muita pena E segundo Deus Essa pessoa Também merece Ver as portas Da sabedoria Se fecharem Diante dele Por isso Meus irmãos Que as nossas Pequenas vasilhas Sempre estejam Firmes Estendidas Diante de Deus Com humildade Com paciência Com confiança Através da oração Meus irmãos O nosso texto Chegou ao fim Com ele Nós vimos Que nós precisamos Ser sábios E na escola Da sabedoria Só se formam Aqueles Que são Humildes E confiantes Meus irmãos O nosso texto Nos chamou A buscar Por sabedoria Através da oração E esse chamado Nos deve levar Todo dia A reconhecer Que todo dia Precisamos de sabedoria E mais sabedoria E ele Dá forte razão Para que a sabedoria Seja um dos pedidos Essenciais Das nossas orações Diárias Mesmo que você Acorde cansado Desanimado Triste Você precisa Vestir O seu uniforme Você precisa Vestir o uniforme Da humildade Da confiança E então Ajoelhar E entrar na escola Da sabedoria Que é a oração E receber da parte De Deus Aquilo que pede Porque Deus O dá Generosamente Medite Nesse texto Treine o seu coração A fazer isso Não apenas Não apenas a desejar E a pedir por sabedoria Nos momentos Mais complexos Mas inclusive As respostas Mais simples Devem Mostrar Manifestar Um coração Maduro Um coração Santificado E creia E creia de todo E creia de todo o seu coração Que se você pedir Momentos 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 que nós Precisamos De algo Com urgência Momentos Em que nós Somos Simplesmente Atropelados Pelas pressões Tão rápidas Tão pesadas Do dia a dia Também Caímos Distraídos Nas tribulações Tão profundas E aí então Nós precisamos Urgentemente De sabedoria E alguns sinais Dessa urgência São os seguintes Confusão Às vezes você Fica confuso Uma das grandes Capacidades Do sofrimento É nos levar À insegurança Dos questionamentos A dizer Por que isso Está acontecendo Comigo Quem nunca Passou uma noite Acordado Como se um ponto De interrogação Enorme Estivesse dentro Da cabeça Quem nunca Nesse momento Existe um sintoma De que você Precisa de sabedoria Você está confuso Buscar pela resposta É encontrar É encontrar Se perdido Num mar de dúvidas Mas outro sintoma Também é o medo As tribulações Revelam a nossa fraqueza Os nossos muitos Pontos fracos Elas mostram Que nós não estamos No controle Elas quebram A rotina Dos anos E então Trazem o medo Medo De que uma situação Piore ainda mais De perder algo De valor Ou alguém Que também É muito precioso E querido Nesse momento Você precisa De sabedoria Raiva As dificuldades Muitas vezes Fazem o nosso coração Ser uma verdadeira Brasa viva No nosso peito Elas geram Um sentimento De revolta E insatisfação E então Perdemos a cabeça Nesse momento Quando tudo Quase está pegando fogo Não importa Onde você esteja Ore a Deus Pedindo por sabedoria Deus tem o poder Para transformar O seu coração Raivoso Em calmo E um coração sábio Por fim Além da confusão Do medo Da raiva Um outro sintoma Perigoso É a culpa Talvez Na minha opinião Este é o pior De todos Na maioria Das vezes Quem causa As dificuldades Somos nós mesmos O nosso pecado A nossa falta De confiança A nossa falta De oração Porque nós oramos Muito pouco Por sabedoria E então Tudo isso Traz Situações Desagradáveis Tristezas E lágrimas Que foram semeadas Por nós mesmos E diante Dessa culpa Corrosiva Nós dizemos Se eu tivesse Feito isso Se eu tivesse Dito aquilo Pensado De outra forma Realmente A culpa É Um caso Muito grave E por isso Nós precisamos Pedir sabedoria A Deus Diante dela Precisamos Pedir sabedoria Para que Deus Ajude A resolver Os problemas Que nós mesmos Criamos E certamente Deus o dará Deus não irá Aumentar a sua culpa Dizendo Eu te disse Para você Não fazer isso Deus não falará isso Na verdade Deus dirá Aqui está Aqui está o que você me pediu Meu filho Aqui está Esse é o nosso sábio pai Que através da humilde E confiante oração Nos dá um grande tesouro De sabedoria Afim de nos capacitar Todo dia Dia a dia Mas também nos dias Da confusão Nos dias do medo Nos dias da raiva E nos dias da culpa Que Deus O grande Poderoso Dono de toda a sabedoria Nos abençoe A cada dia É o nosso sábio pai A cada dia Obrigado.